A Petrobras chegou a anunciar o aumento de 5,7% no preço do diesel nas refinarias a partir de hoje, mas voltou atrás por ordem do presidente Jair Bolsonaro. A companhia informou depois que o reajuste pode ficar para outro dia. A notícia de que o aumento foi cancelado não animou o maior interessado no preço do diesel, o caminhoneiro. Acredito que sobe rápido. Se durar, vai durar um mês, 30 dias e olha lá. Hoje está meio difícil de ser acreditável, porque se fala uma coisa hoje, amanhã já muda, já não é. Se fala outra manhã, no outro dia já mudou também. Estou botando muita fé não. Eu acho que não dura não.